Música Comunidade de Tassitolo, o Subministério de Obras Públicas, atolo que bela Lambatassi, no ne, bela Belenalihun, Iha Valeta. Comunidade Aldeia, 12 de outubro, suco comor o posto administrativo do Malesio, preocupa ter o serviço, instituto, gestão, equipamento pesado, ne, be, atelo, onadalhan, Iha Arreferre, ma, be, usig, be, continuan alihun, Iha Valeta Laran. Nune, banheira Udan, foi impacto, ba, comunidade, Iha Helafatin. Tambane, comunidade, husu, Ministero de Obras Públicas, atu, que, be, dalang, Batassi, nune, be, Iha Valeta Laran, Bele Sulisai Batassi. Apoio da Lambatassi, E a parte do Presidente do Instituto de Gestão Equipamento, preocupa que o Valeta testou não vai acontecer. E a parte do Instituto de Gestão Equipamento, preocupa que o Valeta testou não vai acontecer. A parte do Instituto de Gestão Equipamento, preocupa que o Valeta testou não vai acontecer.